A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro da história de uma bruxa má. E da princesa amaldiçoada com sono eterno. A história virou lenda. Há muitos que caçam inocentes. E tipos como vocês concordam? Se eu não soubesse do que se trata, diria que é uma ameaça. Sabe mesmo? Eu sei do quê. Do que se trata. O que você fez? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL